Donato. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Essa sessão promovida pelas páginas do Donato e do Zaratini, hoje eu vou iniciar essa live que vai ser uma live muito importante, muito interessante, do ponto de vista dos direitos humanos, do ponto de vista da cidade de São Paulo, ao tema que hoje o nosso entrevistado, a pessoa que vai fazer todos os esclarecimentos, é o defensor público estadual Matheus Moro, que é uma das maiores especializações nessa questão do mecanismo de proteção à tortura no estado de São Paulo e no Brasil. Então, na primeira parte, antes da entrada do Donato, o Matheus, doutor Matheus Moro, ele vai dar um quadro do que acontece hoje no sistema prisional e até com as fundações e vai explicar esse gravíssimo problema. E qual é a boa notícia que nós estamos trazendo hoje em primeira mão? O mecanismo, existe o mecanismo nacional de prevenção à tortura e os mecanismos estaduais. Nós vamos tentar, através do mandato do Donato, uma adaptação, fazer a adaptação, o mecanismo de prevenção à tortura para a cidade de São Paulo. Então, além das pessoas que estão em situação prisional, tem aqueles jovens que ficam numa situação de acompanhamento, jovens com problemas com a justiça, que ficam com acompanhamento junto às entidades, fora do sistema prisional. Então, vocês fiquem à vontade, façam as perguntas. Nós temos uma das maiores autoridades, uma pessoa que, embora muito jovem, dedica sua vida a isso, participa das reuniões lá no Ministério dos Direitos Humanos sobre essa questão do mecanismo. Mas a grande notícia é a possibilidade, lógico que é um ano muito difícil, com a pandemia, mas é por aí, apesar e por causa da pandemia, que nós vamos tentar fazer uma adaptação do mecanismo, a estrutura da cidade de São Paulo. Porque a cidade de São Paulo é uma cidade-estado, é uma cidade-estado. Ela equivale, é maior que muitos estados da federação. Então, esse é o assunto que nos traz hoje. Os mecanismos de proteção à tortura. O doutor Mourão é uma pessoa bastante didática, vai saber explicar com bastante calma, porque é um público muito amplo, que está nos assistindo. E o deputado Zaratin tem um problema técnico, o celular dele foi clonado, ele teve muitos transtornos, não garantimos que ele vá poder entrar. E o Donato está em sessão plenária, mas assim que ele se desvencilhar, ele está fazendo uma fala, uma sustentação oral. Boa noite, Paulinho. ele vai entrar para a gente poder fazer esse acompanhamento. Então, sem mais delongas, vamos falar com o Matheus Mouro. Doutor Matheus Mouro, defensor do estado de São Paulo, especializado em sistema prisional. Com a palavra. Boa noite, Adriano. É um prazer estar com você aqui, como sempre, conversando, dialogando. Pode deixar o doutor de lado. Como você colocou aí, a gente está à disposição para perguntas aí e dúvidas que todo mundo tiver. Tentar fazer um resumo bem breve e falar um pouco também dessa ideia que você trouxe aqui hoje, para a gente debater nos últimos dias também. A gente tem um sistema, tanto mundial como, vamos dizer assim, regional de proteção de direitos humanos. O Brasil, ele foi signatário de um protocolo facultativo em relação a um compromisso internacional que ele já tinha anteriormente em combater a tortura. E aí, após o Brasil ter esse novo compromisso internacional e aderir ao protocolo facultativo, existiu uma lei de 2013 que criou o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Posso passar também depois até por escrito todos esses dados, mas o que é de importante? Essa lei, ela cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, então ela cria o Comitê Nacional e o Mecanismo Nacional. O Comitê é um órgão mais deliberativo em relação às políticas em relação à tortura. E o Mecanismo, ele é formado pelos peritos. São 11 peritos no Mecanismo Nacional, e esses peritos, eles fazem um trabalho semelhante ao que, por exemplo, a gente faz aqui em São Paulo no Núcleo Especializar a Situação Carcerária. O nosso núcleo, como é a Situação Carcerária, ele faz inspeções de unidades prisionais. Só que em São Paulo, a gente tem 176 unidades prisionais, aproximadamente 221 mil pessoas presas. A gente tem aí aproximadamente um terço da população carcerária de todo o Brasil. E, pois bem, dentro desse Sistema Nacional que a gente tem colocado, e eu estou lá, eu estou pela ANADEP, que é a Associação Nacional de Defensores Públicos, eu tenho um assento lá nesse Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Além de criar esse Sistema Nacional, ele trouxe princípios gerais também. Então, existem outros estados da federação que já têm também um mecanismo nacional, posta como, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou, por exemplo, em Rondônia, enfim, aproximadamente 5% de estados já têm esses mecanismos comitês estaduais funcionando. E, da mesma forma que no Nacional, os comitês estaduais, eles deliberam sobre essas políticas públicas relacionadas à prevenção, combate à tortura, e o mecanismo é formado por peritos. Então, isso existe basicamente no Sistema Brasileiro, da República Federativa do Brasil, de prevenção e combate à tortura. Pois bem, uma ideia que a gente traz aqui, que na verdade é uma ideia, salvo engano, do Adriano, depois ele pode esclarecer isso para mim, mas, assim, é uma tese com a que a gente concorda, em relação a gente criar, por exemplo, um comitê no município de São Paulo de prevenção e combate à tortura. Então, no estado de São Paulo, inclusive, um projeto de lei, da época do deputado Adriano Diogo, tentava criar um mecanismo e um comitê nacional. Pois bem, a LESC, a Assembleia Legislativa, conseguiu. No final de 2018, é isso, né, Adriano? No final de 2018, esse projeto foi aprovado, salvo engano, era o projeto 1257-2014, e criou-se. Só que o governador Doria, ele trouxe, no início do mandato, ele acabou trazendo outras ideias, diversas do que foram colocadas nessa votação pela LESC, que até foi uma votação que houve consenso entre os partidos, tanto de oposição quanto situação, enfim, todos os partidos houvem um consenso. E, enfim, o Doria vetou esse projeto de lei, ou seja, aqui no estado de São Paulo, a gente não tem nenhum comitê e nenhum mecanismo de prevenção e combate à tortura. Então, assim, a ideia de a gente ter um mecanismo municipal, se a gente pegar, por exemplo, o estado de São Paulo tem aproximadamente 44 milhões de habitantes, né, e aqui a região da capital é uma região muito populosa, aproximadamente, salvo engano, 13, 14 milhões, ou seja, ela tem aí, ela vai ter aí praticamente um terço, entre um terço e um quarto da população do estado, né, e é um município onde a gente tem algumas unidades prisionais, a gente tem unidades da Fundação Casa, a gente tem locais onde ficam imigrantes, a gente tem locais onde são abrigadas crianças, a gente tem aí comunidades terapêuticas, ou seja, a gente tem uma série de equipamentos públicos onde pessoas podem estar privadas de liberdade, né, a gente pode, a gente fala muito assim, às vezes, um foco na, por exemplo, no meu caso, né, que trabalho com isso, mas, em geral, as pessoas focam muitas vezes nas pessoas que estão presas, ou nos adolescentes que estão internados por ter cometido um ato infracional. Só que também pode ser, por exemplo, uma ILPI, ou seja, uma instituição de longa permanência onde ficam idosos, ou seja, a gente também trazer para o debate que toda a prevenção e combate à tortura, ela não vai estar lá só em presídio, se não ação casa, ela vai estar em qualquer equipamento público, como, por exemplo, um hospital psiquiátrico, né, então, eu acho que isso é importante esclarecer também. Já houve ideias anteriormente, eu não participei, eu lembro de uma reunião no IBC CRI, alguns anos atrás, que debateram essa questão da possibilidade de a gente ter um mecanismo vinculado ao município, e na minha visão, assim, dando uma lida, tanto na lei nacional, nos princípios internacionais, e mesmo nas competências legislativas, por hora, não visualizei nenhum empecilho à criação desse mecanismo vinculado ao município de São Paulo, né, e aí tendo que ser feito essas reflexões, como é que seria formado o eventual comitê, quantos peritos fariam parte desse mecanismo, né, por exemplo, salvo engano, o de Rondônia, que é um estado muito, muito pequeno, né, em comparação a São Paulo, salvo engano, são entre dois e três peritos, então, assim, alguns detalhes a gente teria que debater, né, mas, enfim, é uma ideia que partiu do Adriano, e que, conversando com ele, com os outros parceiros aí, a gente entende que seria possível também a gente tentar, através, eventualmente, do mandato do Donato, né, apresentar esse projeto de lei. Então, basicamente, é isso, né, infelizmente, a gente ainda tem a tortura no Brasil, né, a gente vive aí um apesionamento, que a gente chama de apesionamento em massa, ou seja, se a gente fizer um cálculo rápido, muita gente fala, não, isso aí é ideologia, né, às vezes você vê uns professores malucos aí, uns juízes, promotores, falando, não, não existe um encarceramento em massa, isso aí é ideologia, a gente faz um cálculo rápido, né, de 44 milhões de habitantes, como eu falei, em São Paulo, 221 mil pessoas presas, então, numa conta rápida aqui, a cada aproximadamente 200 paulistas vão estar presos. Então, assim, o nosso estado, ele não investe em direitos sociais, em educação, em saúde, enfim, em habitação, mas ele investe nesse apesionamento em massa, né, das populações pobres, infelizmente. E nesses locais, como naqueles locais que a gente, que eu coloquei aqui agora há pouco, né, fundação casa, locais de idosos, adolescentes, o que seja, acontecem, infelizmente, acontecem esses atos de tortura, né. Não sei se o senhor Adelino vai querer dar um alô, o Donato tá entrando aí, Adelino, fica à vontade. É, vou fazer uma interrupção. O Donato, o vereador Donato, o Donato acaba de entrar na sala. Então, só para ele fazer uma... Eu tenho um áudio, Adriano. O que vocês estão? Está ligado o áudio, Adriano? Ah, é? O meu áudio? Está ligado. Está ligado, legal. Estão ouvindo, Adriano. Você que deslocou... Não, deslocou muito, Matheus. Bom, Donato, dá uma palavrinha. Não sei se você vai poder permanecer daqui para frente. Conosso vai dar uma palavrinha. Então, boa tarde, Adriano. Matheus, muito obrigado por aceitar nosso convite. Infelizmente, encavalou aqui com uma briga, uma disputa política aqui sobre o PL do governo, que não está explicitamente de volta às aulas, mas prepara todo o terreno para uma volta antecipada às aulas, que a gente acha uma loucura, além de colocar temas que levam à terceirização da educação, na educação infantil. É um PL bastante complicado. E a gente está aqui presencialmente no plenário para poder fazer o debate. E eu estou inscrito para falar e devo falar daqui a pouco. Mas eu fiz questão de entrar para cumprimentar o Matheus, para parabenizá-lo pelo trabalho. Hoje mesmo vi uma reportagem que ele me enviou sobre os idosos com Covid nos presídios, ou seja, um genocídio mesmo sendo praticado. A justiça que liberou Queiroz, que liberou o Geddel, da mala dos 50 milhões, com o discurso do risco da Covid, não libera milhares de idosos que estão em condições precaríssimas nas prisões. E a gente quer trabalhar junto, Matheus, para poder construir um projeto que o município possa ter um papel. Ele não tem todo o papel nessa discussão da tortura, da violência, mas ele pode ter um protagonismo e a gente quer criar isso junto com a defensoria, com defensores tão comprometidos como você. Eu queria só entrar para poder dar esse recado. Se eu conseguir entrar de novo para participar do fim da conversa, eu entro. Mas a gente está aqui na batalha e eu entrei mais só para cumprimentá-los mesmo e me colocar à disposição, viu, Matheus? Legal. Fernando, está liberado. Tá bom. Um abraço, Adriano. Obrigado. Obrigado mesmo pela entrada. Obrigado. Bom, vamos fazer, então, duas coisas, Matheus. Primeiro, o diagnóstico. Não tem problema que seja do Estado. Nem daria para fazer um diagnóstico da capital, onde tem muitas unidades prisionais, onde tem muita fundação, onde tem muitas dessas entidades que fazem a transição dos meninos, das crianças. Mas, como a sua cultura é muito ampla, não tem problema nenhum a gente falar, primeiro, do diagnóstico. E, segundo, o que é o projeto estadual e quais as adaptações necessárias? Porque a assessoria do Donato, a assessoria jurídica do Donato, que é bastante competente, vai já se preparar para fazer as adaptações. Então, nós estamos com o tempo tranquilo, nós temos 45 minutos, sem nenhuma interrupção, sem nenhuma... Não tem jabá, que aqui não tem anúncio. Aqui não tem anúncio. só para explicar isso aí, direto para o nosso público. Então, vamos lá. É uma raríssima oportunidade e as pessoas não têm nem ideia do que está acontecendo. Vamos lá. Fique à vontade. Vamos lá, Adriano. Vou tentar falar um pouquinho, depois eu passo para você a bola de novo. O que eu queria pontuar inicialmente? Quando a gente começa a refletir, por exemplo, desses equipamentos públicos que eu coloquei aqui, como, por exemplo, Fundação Casa, Unidades Prisionais, elas são geridas pelo Estado. Existem outros equipamentos públicos que podem ser geridos por municípios também. Então, assim, se a gente pensar numa entidade de acolhimento onde tem crianças e adolescentes, quem faz a gestão nesses locais é o município, certo? Então, assim, mesmo em relação à competência, como eu falei, eu não vejo empecina isso. Então, por exemplo, quando a gente faz a inspeção das prisionais, a gente sempre pede também a inspeção da vigilância sanitária para avaliar as condições dos locais de aprisionamento, das celas, da cozinha, da enfermaria e etc. A vigilância sanitária, ela também é um órgão municipal que faz uma fiscalização num presídio, por exemplo, que é uma unidade gestada, gerida pelo Estado. Então, assim, não vejo também uma questão de problemas de competência também que eu queria colocar isso. O Conselho da Comunidade, o Conselho da Comunidade que foram criados pela LEP, a Lei de Execução Penal, que ela é de 84, por exemplo, eles são vinculados em todas as comarcas. Então, por exemplo, existe o Conselho da Comunidade de Itaubaté, de São Paulo, aquela história, nem todas as cidades tem o Conselho da Comunidade, né? Mas naquelas que tem, esses conselhos, eles são vinculados à comarca. A comarca, o que é? A comarca é a cidade judiciária. Então, por exemplo, na capital de São Paulo, o Conselho da Comunidade, assim como a Defensoria Pública e outros órgãos, ele faz também a fiscalização nos presídios aqui da capital. Então, esse, além daquele que eu coloquei naquilo sanitário, é um outro argumento em relação à eventual alegação de problema de competência, né? Entrando um pouco na questão do diagnóstico, o que eu acho importante destacar, e aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui, pelo menos do trabalho que a gente toca, que é em relação à situação carcerária. A gente fez um levantamento no nosso núcleo especializar a situação carcerária em relação a várias inspeções que a gente tinha feito desde 2014, né? Porque a Defensoria de São Paulo, ela é de 2006, né? É uma Defensoria jovem, já havia uma política de inspeção, mas não tão consolidada e estruturada como a partir de 2014, quando veio uma deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública. Pois bem, a partir de 2014, foram feitas inspeções regulares, aproximadamente aí nos últimos anos, por exemplo, seis a sete inspeções por mês, né? Na época da pandemia, eu vou falar um pouco depois também da inspeção que a gente fez na pandemia recentemente, mas a gente está fazendo o menor número de inspeções até pela questão da própria pandemia, das questões sanitárias envolvidas, os protocolos que tiveram que ser feitos, né? Mas a gente fez um... A gente tinha a ideia de fazer uma audiência pública em maio desse ano agora. Então, a gente fez um recorte de estatísticas a partir de julho do ano... até julho do ano passado, ou seja, das inspeções que foram feitas de 2014 até julho de 2019, de 180 inspeções que foram feitas, a gente pegou os 130 dados de relatórios que a gente tinha até julho, né? Tiveram outras inspeções no ano passado, nesse ano, mas já não entram nesse recorte. Pois bem, o que os dados mostram para a gente? 70% das unidades prisionais, elas fazem racionamento de água, ou seja, as pessoas, as pessoas não têm água, né? Eu sempre dou esse exemplo, até os tratados internacionais que falam do direito humanitário em caso de guerra, eles preveem que os prisioneiros de guerra têm direito à comida e água, né? Mas em São Paulo, 70% das unidades prisionais, o que é muita coisa, faz racionamento de água. E esse racionamento, vocês entenderem, é, por exemplo, a água fica ligada das seis às seis e meia da manhã, das onze e meia ao meio-dia e das quatro e meia às cinco da tarde, por exemplo, na unidade prisionais, ou seja, é um severo racionamento de água. 69% das pessoas presas, nas entrevistas que a gente, que a gente obteve, é, nessas, nessas inspeções, esses dados levantados, 69% das pessoas disseram que não têm acesso a, a higiene, ou seja, 69% das pessoas entrevistadas não tiveram acesso a sabonete. E essas informações, elas não vêm só de entrevistas, né? A gente conversa também e oficia a direção do estabelecimento prisional e também vai nos locais de aprisionamento. A gente vai lá e vê que, gira a torneira, vê que não tem água, vê que não tem sabonete, enfim, ou seja, não é só a versão da pessoa presa ali, mas é a própria inspeção que a gente faz porque a gente vai nos locais de aprisionamento, né? Além disso, o Adriano, tá dando pra ouvir bem porque a minha imagem travou agora há pouco, tá tranquila de ouvir, tá tranquilo? Tá tranquilo, ótimo, ótimo, ótimo. Perfeito, perfeito. Porque a minha imagem travou aqui. Então, por exemplo, a gente falou de água e falou de sabão, por exemplo. 77% das unidades prisionais, elas não têm equipe mínima de saúde, como prevê a legislação em vigor. Ou seja, não tem médico. O que acontece? As pessoas morrem, né? Então, assim, tudo que eu tô colocando aqui, por quê, pessoal? O mecanismo de prevenção à tortura, seja municipal, estadual, seja nacional, ele não avalia só aquela tortura clássica, todo mundo imagina, né? Aquelas torturas clássicas dos manuais ali, de, por exemplo, um policial pegar alguém, o que aparece nos filmes, colocar um sapo na cabeça, etc. Existe o que a gente chama de uma prática torturante, um comportamento torturante, ou, em outras palavras também, tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Então, esses feridos do mecanismo também, quando eles avaliam as condições de aprisionamento, não são só, por exemplo, ver se a pessoa tem lesão, se foi machucada, se fez uma denúncia, a gente, por exemplo, na Defensoria Pública, já visualizou em várias inspeções pessoas com lesões, lesões típicas de tortura, já fizemos providências em relação a isso, mas o que acontece também nos cárceres é o quê? É o modo como essas pessoas são tratadas, pessoas, por exemplo, poderiam ser adolescentes, enfim, de uma maneira cruel, desumana e degradante. Então, tá, a gente falou de sabão, água e falta de médico. A maior parte das unidades masculinas, principalmente as femininas, um pouco menos, estão praticamente todas superlotadas. Então, assim, o difícil não é dizer aqui em São Paulo qual das 176 unidades prisionais está superlotada, o difícil é achar uma que não esteja superlotada, né? Então, assim, esse contexto que a gente traz, ele leva o quê? Ele leva a morte. Então, aqui, por exemplo, uma penitenciária na P2 de Sorocaba, uma penitenciária que a gente fez uma inspeção no mês passado, em junho, e foi até essa reportagem que o Donato entrou agora há pouco e comentou que eu mandei para ele, a unidade prisional que é para aproximadamente 700 pessoas capacidade, um pouco mais, 760 aproximadamente, tinha de mais de 1.700 pessoas. Ou seja, a gente tem aí mais de 200% de superlotação. Muitos idosos da unidade prisional, alguns deles em situações deploráveis, alguns não conseguiam levantar da cama para falar com a gente, alguns não conseguiam se manifestar, não conseguiam explicar o que queriam, então, assim, situações, assim, de realmente muito tristes, vamos dizer assim, para tentar até medir um pouco as palavras, mas muito tristes. Então, assim, se num local como esse está superlotado, as celas não proporcionam a iluminação e ventilação adequada, você não tem condições sanitárias, a gente viu, inclusive, pessoas que tinham testado positivo para o Covid-19 nas mesmas celas de pessoas que testaram negativo, ou seja, todo esse conjunto que eu coloco, rastreamento de água, sabão, falta de kit de higiene, falta de vestuário, superlotação, é o ambiente feito para quê? É o ambiente feito para matar. Isso a gente tem que deixar claro, e aí, o que eu também sempre tenho a cautela de colocar, Adriano, é o seguinte, não dá para a gente querer responsabilizar o Poder Executivo, a SAP, por todos os problemas também, por quê? Porque o encarceramento em massa, ele vem de uma política institucional, do Poder Judiciário e do Ministério Público, então, isso tem que ser falado também. Então, quem prende não é o diretor da unidade prisional, quem prende é o juiz e o promotor que pede a prisão em grande parte, das vezes, de forma desnecessária. A gente pode falar um pouco, por exemplo, que nos últimos 15 anos, o encarceramento feminino aumentou 600% e 60% das mulheres estão presas por tráfico de drogas, ou seja, é um crime cometido sem violência ou grave ameaça, chamadas mulas, pessoas pobres e miseráveis, que acabam cometendo esse crime por isso. Então, assim, eu acho que essa questão tem que ser colocada. Então, o exemplo que eu trouxe aqui agora, por exemplo, de Sorocaba do mês passado, se a gente pensar que em Sorocaba tinham 2.100 pessoas, aproximadamente 2.080, se eu não me engano, mas que 719 estavam contaminadas e 21 servidores estavam contaminados também, porque a gente também tem que falar e a gente dialoga muito com o sindicato dos agentes penitenciários, existiam 21 trabalhadores ali contaminados também, que trabalham no sistema prisional, mas enfim. A gente chega a um número de aproximadamente um terço das pessoas estavam contaminadas pelo Covid-19. Então, se a gente pensar que em São Paulo tem 220 mil pessoas, 21 mil pessoas aproximadamente presas, se um terço estiver contaminada, a gente pode estar dizendo que tem a hipótese, não estou dizendo que isso acontece, mas a hipótese de 60 a 70 mil pessoas estarem contaminadas no sistema prisional. E aí, eu vou passar por uma outra questão, é a questão da testagem. Como não há uma testagem em massa e nessa unidade prisional de Sorocaba foi a primeira a ter uma testagem, agora começou a testagem, tiveram testagem em outros locais também, em outras unidades prisionais recentemente, você não sabe dizer se tem pessoas contaminadas ou não. Então, assim, no Brasil não se faz essa testagem, a gente pega alguns exemplos de países, por exemplo, onde aconteceram 50 mortes, países que são muito menores e que fizeram muito mais testagens que no Brasil e em São Paulo. Então, assim, por um lado a gente tem que fazer essa crítica e por outro lado dizer que a secretaria nos últimos semanas começou a acertar porque começou a fazer essa testagem, né? Então, tem todo esse contexto. Então, assim, Adriano, o que eu quis trazer um pouco desse diagnóstico do sistema prisional e colocar essa questão, Como se a gente fala de um mecanismo de prevenção e combate à tortura, seria a tortura, vamos dizer assim, lato senso, né? Mas estrito senso existem os tratamentos cruéis, humanos e degradantes. Uma pesquisa de uma rádio com base nessa informação do ano passado que foi feita com a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, mostrou um dado muito interessante. Com os dados que foram apresentados pela SAP, fizeram uma conta rápida, chegou-se ao número que a cada 19 horas morre alguma pessoa no sistema prisional paulista, né? Isso antes da pandemia, dados do ano passado, com a pandemia isso tende a piorar a situação sanitária, né? Então, assim, quero destacar essas questões do próprio cárcere, né? E, enfim, se quiser fazer alguma intervenção ou uma pergunta, senão eu continuo daqui, Adriano, fica à vontade para falar um pouquinho também. Não, eu quero... Eu estou primeiro a passar a emoção, o impacto, né? Não, nós queremos... Se você... O quanto você tiver de dados é importante falar, desde a audiência de custódia, toda a cadeia, né? Boa, boa. É. Uma coisa que nós temos muita preocupação, que é o futuro passo, é tentar fazer as adaptações para o município. E se você tem dados das fundações, né? Das crianças, as que estão internas e estão na rua. Agora, todo o dado que você tiver para nós é importante. É um assunto que aqui na cidade de São Paulo quase ninguém fala, ninguém sabe. É um assunto completamente invisível. Vamos lá. Então, Adriano, vamos lá. Falando um pouco de dados ainda, na linha que eu estava colocando anteriormente, uma pessoa que está presa, dados oficiais de três ou quatro anos atrás do Ministério da Justiça. Uma pessoa que está presa, ela tem seis vezes mais chances de morrer que uma pessoa que está solta. E outro dado é, nos cárceres, existem doenças que raramente a pessoa de liberdade vai ter. Somente uma pessoa que está presa ou que mora na rua. Tuberculose, uma pessoa que está presa, ela tem 30 vezes mais chances de pegar que uma pessoa que está solta. Então, assim, para ver as condições sanitárias do cárcere, né? É o que o Supremo Tribunal Federal já qualificou de estado de coisa inconstitucional, né? É o que eu estou desenhando para vocês aqui. Em relação às fundações casas, eu não tenho muitos números aqui, como eu falei, aí seria mais os colegas que trabalham na Infância e Juventude. Mas o que é importante dizer também? Durante a pandemia, já foi necessária uma ação da Defensoria Pública também por denúncia de tortura numa fundação casa. E salvo engano, porque salvo engano porque não é a minha área, não fui eu que fiz essa inspeção, teria sido uma fundação casa da capital, ou seja, uma denúncia de tortura recente durante a pandemia em relação também a adolescentes internados, né? Em relação a gente de custódia, você tocou num tema muito importante, e aí eu queria abrir uma janela aqui para trazer a seguinte reflexão, né? Eu e vários colegas quando começou a pandemia no início de março, o que a gente pensou? Caramba, agora talvez, as autoridades, os poderes, o legislativo, o judiciário, o executivo, enfim, a sociedade em geral vai olhar com outros olhos para o cara, sempre que a gente está numa pandemia sem precedentes na contemporaneidade, né? E a gente pensou, então talvez a gente consiga ter uma melhor garantia de direitos do que a gente vinha tendo nas unidades prisionais brasileiras, né? Mas infelizmente o que aconteceu foi o inverso, né? Então aqui, eu posso citar uma série de coisas que vêm acontecendo no estado de São Paulo e muitas delas muito piores do que em outros lugares do Brasil, de que a gente está tratando pessoas presas, por exemplo, no meio de uma pandemia de uma forma muito mais severa do que acontecia antes da pandemia e não só severa de uma forma ilegal, né? Que viola a Constituição, viola os tratados internacionais, né? Então assim, por exemplo, no começo da pandemia veio uma recomendação do CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça. No sentido de várias medidas que poderiam ser feitas pelos juízes, pelos embargadores, enfim, pelo Poder Judiciário em relação a essa pandemia que a gente infelizmente está vivendo. Pois bem, uma das sugestões dizia as pessoas que estão presas no regime semiaberto, elas podem ter a saída temporária, aquela entrada saídinha, e aí eu faço uma vírgula para dizer o seguinte, existe um mito que a pessoa sai e nunca volta? Não, isso é mentira, as estatísticas mostram que apenas 4% das pessoas não voltam, o número irrisório. Pois bem, a recomendação do CNJ falava o seguinte, que você poderia dar uma saída temporária para essa pessoa presa e depois você postergar o seu retorno por causa da pandemia. no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, acho que na Paraíba também, se não me engano, esses três estados e alguns outros, houve uma concessão de prisão domiciliar para quem estava no semiaberto, existe o regime fechado, o semiaberto e o aberto. Quem está no semiaberto é porque cometeu um crime menos grave ou que já passou um tempo de prisão fechado e já estava no semiaberto. Em São Paulo foi ao contrário, em São Paulo, o Corregedor-Geral de Justiça no dia 16 de março, ele deu uma canetada que ele acabou com a saída temporária. Várias pessoas que já tinham até familiares comprado passagens, etc. e tal, que tinham de sair, souberam um dia antes que não iam sair. E dessa decisão aconteceram várias rebeliões, foi aproximadamente entre 13 e 15 rebeliões no Estado. Então, uma decisão que além de ilegal e inconstitucional, ela foi irresponsável pelo que ela trouxe logo em seguida. Outra coisa, aqui no Estado de São Paulo, o presidente da sessão criminal, o desembargador Guilherme Stranger, ele não vem aceitando o habeas corpus coletivo, algo que no ano passado, o anterior presidente da sessão criminal do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, assim como os tribunais superiores, o STJ e o STF, já vem aceitando faz alguns anos. Teve aquele HC famoso em relação às mulheres em 2018, às mães, já conseguimos habeas corpus também, por exemplo, para ter banho de sol, as pessoas presas no castigo e no seguro, que são locais muito mais insalubres. A gente já teve o STF coletivo há muitos anos atrás pelo STJ em relação a aprisionamento de pessoas em contêineres. Então, assim, o modo como o judiciário, por exemplo, vem tratando as pessoas presas é de uma maneira até mais grave do que antes. Aí, por exemplo, você citou a custódia, né? O Tribunal de Justiça, durante a pandemia, ou seja, ele é o Poder Judiciário, tem aquela separação clássica de Montesquieu dos três poderes. E aí, o Tribunal de Justiça, ele, como se fosse o legislador, ele criou uma audiência virtual. Aqui, você está fazendo uma reunião virtual, por exemplo, só que aí o processo criminal, ele virou virtual. Ou seja, o princípio da legalidade, que é algo que remonta à Revolução Francesa, você tem que ter uma lei criando um processo, uma obrigação e tal, aconteceu de uma forma totalmente arbitrária, né? Então, hoje em dia, os advogados, os defensores, enfim, os juízes promotores, eles estão fazendo as audiências de forma virtual. Eu não vou entrar em muitos meandros aqui, mas assim, de forma virtual, você não garante vários direitos da pessoa que é acusada, né? O próprio contato com o advogado, o que a gente chama de entrevista reservada, a incomunicabilidade entre as testemunhas, as testemunhas podem estar se falando, uma testemunha com a outra em outro local, por um telefone, por um computador. A pessoa, como eu posso estar aqui, tanto olhando para o Adriano aqui na tela, como eu minimizar essa tela e ler um outro documento que vão continuar me vendo aqui, numa audiência, por exemplo, uma testemunha, um policial, quem quer que seja, ele pode estar lendo um depoimento na tela em vez de estar falando alguma coisa, enfim, então tem uma série de direitos básicos, como eu falei, que o princípio da legalidade remonta à Revolução Francesa que não estão sendo observados, ou seja, quando no começo da pandemia eu falei, agora a gente está com aquela esperança, quem sabe a gente vai ter mais garantia de direitos, etc., aconteceu o contrário. a gente conseguiu salvar a gente, as entidades parceiras, fizemos um movimento bem grande junto ao CNJ, então essas audiências virtuais que estão acontecendo, criminais, elas não estão acontecendo as de custódia, então houve uma resolução do Conselho Nacional de Justiça há aproximadamente três semanas, então a gente conseguiu fazer uma pressão e salvar as audiências de custódia, mas as demais audiências criminais e cíveis, elas estão sendo feitas por videoconferência, a de custódia não está sendo feita, a gente conseguiu e outras questõezinhas em relação também a quando a pessoa é presa. Pegando um pouco, Adriano, essa tua reflexão em relação à adaptação do PL, O que eu podia destacar aqui, Adriano? O PL que a gente escreveu junto, enfim, e foi aprovado e vetado pelo governador João Dória, é um PL que trazia um mecanismo estadual, então ele foi pensado, por exemplo, é um mecanismo e um comitê também, então o comitê foi pensado, por exemplo, como representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário, entidades de classe como a Ordem das Divulgadas do Brasil, o Conselho de Psicologia e por aí vai, então assim, se a gente for pensar não só no mecanismo mas no comitê municipal, a gente talvez pudesse também pensar no mecanismo, então assim, grande parte do que está naquele projeto de lei relacionado ao Estado de São Paulo, eu acho que ele também poderia vir em relação ao município de São Paulo. Em relação ao número de peritos, como eu coloquei aqui no início, talvez fossem menos peritos do que naquele PR, eu não vou lembrar de cabeça agora do Estado mas talvez fossem de 8 a 11 peritos, não lembro de cabeça agora, a gente pode ver com calma isso também. 8 a 12 peritos. É, então, foi mais ou menos isso, então talvez no município, não sei se a gente partiria de um número de, não sei, 4, 5 peritos, não sei, algo que tem que ser refletido. Então assim, tem várias adaptações que podem ser feitas e acho que não seriam difíceis de fazer. Eu não sei se é algo muito embrionário ainda, só eu, você, o Donato, debatendo esse tema, mas é isso, a gente tem que chamar os parceiros, tem que debater o tema, aqueles parceiros que estão com a gente, por exemplo, no Comitê Nacional de Previsão de Combate à Tortura, as entidades parceiras, como de sempre, Pastoral Carcerária, Conecta Direitos Humanos, IPCCrim, e DDD, enfim. Eu, Matheus, dialogando com você, eu acho que na Câmara Municipal e na Prefeitura, o número de peritos não seria problema, isso não seria. O único problema que tem, que eu vou ver, que eu acho, a ser transposto é o governo do Estado ou o sistema penitenciário admitir que esses peritos credenciados possam visitar as unidades prisionais no Estado de São Paulo. Se isso for resolvido, porque eu acredito em duas coisas, que dá para provar esse ano ainda, tal a importância, a relevância, dá para provar, e segundo, dá para criar os cargos de perito. Talvez fosse até interessante você traduzir para o nosso público o que é essa palavra perito. O que nós estamos a dizer? O que é perito? Qual é a função de um perito? E como é uma legislação que não fica nem no poder legislativo, nem no poder executivo, ela funcionaria no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo. Então, primeiro, você traduzir para o grande público, porque depois essa audiência, essa entrevista vai ser editada, tal, e isso vai ter milhares de acessos para o grande público, a importância e a experiência inédita de uma cidade como São Paulo ter a criação do mecanismo e do âmbito da Câmara Municipal de São Paulo. E daí essa admissibilidade, que eu acho que na cidade de São Paulo, nós temos todas as condições, tem Secretaria de Direitos Humanos, tem Guarda Civil Metropolitana, quer dizer, tem um pulo, tem uma massa crítica que justifica e o que tem de entidade conveniada, enfim, é um mundo enorme. Então, eu queria que você passasse agora nessa última fase, nos últimos 20 minutos que nós temos, explicar como a gente poderia propor essas adaptações municipais. Tá. Então, vamos lá, Deano. Esse receio que você colocou aqui é o receio que a gente já teve anteriormente, refletiu, mas, ou seja, em relação à aceitação desses equipamentos públicos com os peritos, né? Mas isso aí, Adriano, eu acho que assim, o que eu penso? A gente tem, primeiro, aprovar essa lei, né? E com a lei em vigor, com a lei em vigor, a pessoa vai ser obrigada a observar a lei, né? Claro, se alguém achar que é a lei inconstitucional, pode mover uma ação, etc e tal. Mas o que eu queria destacar? Infelizmente, faz um pouco parte de quem trabalha com direitos humanos, de quem faz inspeções nesses locais, né? Ter esse tipo de problema. Por exemplo, a própria Defensoria Pública, eu mesmo, tive um problema no ano de 2007, não, desculpa, 2017, há três anos atrás, para ingressar na lei inconstitucional de Avaré. A chamada P1 de Avaré, a preidenciária 1 de Avaré, a gente recebeu ali, durante uma semana, praticamente um pouco mais, uma série de denúncias familiares sobre tortura naquela unidade. Ou seja, a gente chegou naquela unidade para fazer a inspeção depois de fazer todos os preparativos ali em relação à inspeção. Era eu, na época, mais dois defensores, salvo engano, tinha ainda um, não sei se tinha um estagiário, enfim, mas... E o que aconteceu? Não conseguimos entrar na penitenciária de Avaré. É que eu não falo não conseguimos entrar, não. Entramos na penitenciária, num prédio administrativo, recebidos pelo pelo diretor da lei inconstitucional, né? Só que não conseguimos entrar nos locais de aprisionamento, exceto, acho que, no seguro e na enfermaria e atendemos algumas pessoas presas no setor administrativo. Ou seja, para não deixar alguém entrar lá, por mais que dessem algumas desculpas ali em relação à segurança, aquelas causas genéricas de sempre que não convencem, para não deixar a gente entrar, alguma coisa estaria acontecendo. Pois bem, fizemos ali a inspeção de forma reduzida, voltamos para São Paulo, fizemos um pedido judicial, explicamos para a juíza o seguinte, Defensoria Pública, de acordo com a lei estadual tal, lei nacional tal, a gente tem direito de entrar em um dado prisional para fazer a fiscalização, independente de prévio agendamento. A juíza falou, realmente, vocês têm direito, deu o alvará, a gente voltou lá. Na semana seguinte, a gente chegou lá, pessoas machucadas, pessoas sem dente, pessoas com várias marcas de tiros de bala de borracha. Então, assim, eu estou ilustrando esse exemplo aqui da tortura do Brasil, mas para dizer o seguinte, Adriano, Defensores Públicos também podem ter problemas, às vezes, para entrar em uma unidade, isso faz parte. Os próprios peritos do mecanismo por inspeções que fizeram muito irrelevância nos últimos meses, mesmo antes da pandemia, e também acontece com a gente, também defensores que trabalham com direitos humanos, com essa questão, é carcera, por exemplo, de você tentar criminalizar quem trabalha em movimentos sociais, com direitos humanos. Então, houve, por exemplo, representações de defensores públicos já em corrigedoria, os peritos do mecanismo também tiveram um problema de representações, porque aí o algóis, aquele que tortura, ou que faz a gestão de uma unidade que tortura, quer se transformar em vítima. Então, assim, infelizmente isso acontece. Mas eu acho que, realmente, como eu disse agora há pouco, acho que o primeiro passo seria a gente aprovar esse PL, e aí sim, a gente ia ver o que aconteceria na prática, mas a lei teria que ser respeitada. Falando um pouco da função do perito, como eu coloquei, existe o comitê e o mecanismo. O mecanismo, ele é composto para os peritos. Esses peritos é o termo que é usado em relação ao mecanismo nacional, por exemplo, é o termo que a gente pode usar também no eventual PL municipal. São as pessoas que entram nos locais de aprisionamento para fazer as inspeções. Então, assim, por exemplo, e é um trabalho muito semelhante que a gente faz aqui no nosso núcleo especializado, defensores públicos do núcleo especializado, que são 25 defensores no estado de São Paulo inteiro. Você vai ao local de aprisionamento para fazer um trabalho de perícia, ou seja, semelhante a que uma perícia técnica da Polícia Civil, por exemplo, faria, focada na questão de tortura. Então, quando a gente faz uma inspeção, por exemplo, de agentes defensores dos demais peritos, e aí vou dar o exemplo novamente do Cárce, mas poderia ser qualquer equipamento, como a gente falou, de idosos, enfim, de imigrantes, de adolescentes, e por aí vai. A gente entra no local de aprisionamento, a gente se apresenta, e aí o que acontece? Como eu falei, a gente faz sem prévio o agendamento, porque se você fizer um agendamento qualquer, a ilegalidade pode ser maquiada, e a gente leva uma câmera fotográfica, os celulares não podem entrar por questões de segurança, os celulares a gente deixa fora da unidade, entra com uma câmera fotográfica, a gente entra com uma caneta, um papel, uma prancheta, e aí, como eu falei, a gente pode pegar declarações, então, na unidade de aprisionamento, a gente entra, a gente entrevista o diretor, e a gente vai em todos os setores, ou seja, a gente vai no local chamado de castigo, que é o setor disciplinar, a gente vai até o seguro, a gente vai até a enfermagem, a gente vai até a cozinha, a gente vai nos locais de aprisionamento mesmo, se for semiaberto, é um alojamento, se for regime fechado, são as celas, então, os peritos dos mecanismos, seja estadual, nacional, ou eventualmente municipal, e os defensores públicos que trabalham com isso também, assim como outras pessoas que fazem essas fiscalizações, eles vão nesses locais de aprisionamento para verificar as condições, então, a gente vai lá ver, por exemplo, existe racionamento de água? Eu já cheguei na idade prisional, e eu girei a torneira e não saía água, então, assim, não dá para, se tem alguém filmando, e a outra pessoa girando a torneira e não sai água, não dá para depois vir a SAP e dizer que naquele local, naquele momento, tinha água, porque não tinha, então, assim, a gente produz provas, provas técnicas, relatórios, fotos, vídeos, enfim, das condições de aprisionamento, então, por exemplo, como eu coloquei, existe equipe de saúde, tem muitas unidades prisionais, por exemplo, que até tem uma enfermaria, e aí um aparelho lá de dentista, etc, e tal, mas não tem médico nem dentista, né, pela legislação aplicável, você teria que, como na unidade prisional, teria que ter uma equipe mínima de saúde, mas em grande parte delas não existe que mínima de saúde, então, a gente vai ver, por exemplo, a condição da comida, então, a gente fala com as pessoas presas e vê, né, você pega a comida, você vê, você tira a foto, então, assim, a gente já viu em inspeções, coisas que seriam entregues, que estariam vencidas, eu lembro de uma inspeção, não vou falar o local, lembro de uma inspeção, que eu fui ver ali o leite que seria servido para as pessoas presas, e eu falei, pô, tá vencido, ah, doutor, isso aqui a gente tinha separado, não, tinha separado não, iam servir para as pessoas presas, estavam ali na comida que entrar, a gente já viu pão verde, enfim, a gente já viu comida estragada, então, assim, é para ver os vários direitos, então, assim, como eu falei, questão de água, questão de comida, questão de integridade física, né, questão de tortura, como eu falei de avaré, eu lembro já em um dos penitenciários, como Serra Azul, por exemplo, que é uma cidade perto de Ribeirão Preto, da gente chegar lá e ter muita gente machucada, né, existe o Giro, né, que é um grupo de intervenção rápida, é como se fosse o choque da SAP, né, então, esse Giro, ele vai no, nas unidades prisionais, e a gente já tentou, já levamos isso, inclusive, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tem uma ação civil pública, proposta pelo Ministério Público, a gente é parte também na ação, que contesta a existência do Giro, né, então, assim, infelizmente, é um agrupamento armado, as pessoas entram encapuzadas, né, você não consegue ver o rosto, elas entram com cachorros, com armas, e, infelizmente, é isso, né, é a tortura que a gente está debatendo aqui, então, quando você pergunta, Adriano, assim, ah, mas quais seriam as funções dos peritos? Seriam nesses locais de aprisionamento, e verificar, como eu falei, não só questões de tortura e estrito senso, né, como lesões, relatos, de agressões, etc, mas as condições da unidade prisional, se tem água, se tem médico, se tem educação, se tem trabalho, porque existem muitos mitos, né, a gente não avança em algumas questões, existem muitos mitos, tem aquele mito, não, vagabundo, etc, e tal, tem que trabalhar, e tal, não, as pessoas querem trabalhar, querem estudar, mas não tem vaga de estudo, não tem vaga de trabalho, então, assim, essa é uma questão também, então, quando a gente faz uma inspeção, a gente vai avaliar toda a unidade, né, as pessoas trabalham, as pessoas estudam, é ofertado esse direito, então, por exemplo, vai, eu lembro de uma ação nossa, um pouco antiga, né, que acabou recentemente, uma ação civil pública, que ela avisou, é, ter aulas noturnas na penitência da filha de Santana, por quê? Porque as mulheres que trabalhavam de dia, elas queriam estudar à noite, e a gente conseguiu essa vitória numa ação civil pública, então, foi implementado a oferta ao ensino noturno, então, assim, todos esses direitos que são garantidos pela lei de execução penal, né, e aí eu estou dando o exemplo do cárcere, mas também, eu lembro agora, alguns meses atrás, em Brasília, a gente viu a apresentação do relatório, do Mecanismo Nacional de Prevenção ao Combate à Tortura, em hospitais psiquiátricos, e aí você viu umas fotos, assim, fotos chocantes, assim, pessoas amarradas em camas, enfim, assim, algo que, e tem que ser feito um debate público, né, que é uma questão pública, e aí é um debate também, por exemplo, em relação às comunidades terapêuticas, muitas financiadas com dinheiro público, que também tem que ser fiscalizadas pelo poder público, pelos mecanismos, por exemplo, estadual, nacional, enfim, então, a função do perito, ela é mais ou menos essa que eu delineei aqui, Adriano. nós vamos agora para o último bloco, para os dez minutos finais, eu queria te perguntar o seguinte, primeiro, armamento não letal, dito armamento não letal, que na realidade é um armamento de alta letalidade, né, então, qual é a primeira coisa que vai acontecer depois da pandemia? Com essa miséria, com esse desemprego, pode começar a haver muita manifestação de inconformidade, e, como consequência disso, pode haver um aparato repressivo. Você acha que, se a gente criar um mexicanismo aqui na capital, o perito pode analisar o armamento que está sendo utilizado? Porque, por exemplo, sempre acompanhei manifestações secundaristas, manifestações estudantis, e via o jeito que a meninada era presa, encarcerada, até crianças menores de idade, e o uso do armamento não letal, aquela técnica do envelopamento, e aí começa a atirar cruzado, com bala de borracha, é desesperador. Essa é a primeira coisa que eu queria te perguntar. Segundo, se nós conseguiríamos, da SAP e da Fundação Casa, a localização e as unidades que tem na capital e dessas entidades conveniadas, isso aí pode ser da área de assistência social, os asilos, as comunidades terapêuticas e essas entidades que fazem a recuperação. Então, tudo que tem, desde locais de adoção, de crianças, abrigos, porque eu tenho notícia, por exemplo, da COVID, nessas unidades asilares, informações desesperadoras de idosos, de idosos, então, talvez, a gente tivesse, lógico, uma assessoria do Donato e outros vereadores que queiram ser signatários desse tal importante projeto de lei, se a gente conseguir as estatísticas da capital. Então, eu queria, se você pudesse me responder, por exemplo, eu vejo o Arnóbio Rocha e toda a Comissão de Direitos Humanos da UAB preocupadíssima quando tem inspeção e manifestações, aqueles crachás enormes para que não haja repressão e tal, nem uso, abuso da força. Então, eu queria, eu tenho, por exemplo, da minha memória, quando era deputado, que eu visitava, eu te falo sempre da Fundação Casa, porque eu visitava, foi um avanço enorme essa descentralização, a criação dos módulos, mas eu, a coisa que mais me impressionava, Matheus, quando eu ia para a Fundação Casa, era aquele número de crianças, como eu falo, de jovens, naquelas unidades que diz que tem projeto pedagógico, que tem escola, tem nada, é um depósito de crianças, até 50 crianças em cada unidade, uma lousa lá, aguardando um professor que nunca vem. E qual era a característica dessas crianças? Era uma medicação fortíssima, uma medicação fortíssima, e eles ficavam com aqueles olhos envidraçados, como se eles estivessem dopados, dopados, sem vínculos familiares, sem visita de fim de semana, era uma coisa terrível, uma imagem que não sai da minha cabeça. Então, nós temos mais só seis minutos, não vou ficar fazendo uma pergunta que parece um discurso político, mas queria que você pudesse, nesses seis minutos, dar uma fechada nisso, por favor. Vamos lá, Adriano. Vou começar aqui pela questão das unidades na capital. Enquanto você falava, eu até já entrei aqui no site da SAP, então vamos lá. A gente tem a penitenciária, a PFC, a feminina, a gente tem em Parelheiros, uma penitenciária, e a gente tem em Santana, outra penitenciária, aí já são três. A gente tem também Chácara Belém 1 e Belém 2, então cinco. A gente tem em Pinheiros 1, 2, 3 e 4, então já são nove. A gente tem a Vila Independente, já são dez. Então aqui a gente já viu que tem dez penitenciárias e tem ainda os CPPs, os semiabertos. Então vão ter aí aproximadamente, não vou lembrar de cabeça agora, mas pelo menos umas dez, doze, não sei se 13, mas tem isso só na capital, já seriam aí, se a gente multiplicar aí por, a gente pode chegar aí aproximadamente entre 15, não mais, são super lutadas, então pelo menos umas 20 mil pessoas presas aproximadamente, a gente vai ter nessas unidades prisionais, o que é muita gente para ser, para fiscalizar. Falando um pouco agora, Adriano, em relação a armamentos letais, você deu aí o exemplo das manifestações, inclusive alguns meses atrás no Chile a gente teve várias manifestações, várias pessoas que ficaram cegas por causa dos tiros de bala de borracha. Na verdade, aquela expressão armamento não letal que é utilizada, ela é utilizada de forma equivocada, o correto seria um armamento menos letal, mas ele é letal. Então assim, eu até lembro que a gente fez na Defensoria Pública em março de 2018, uma audiência pública sobre o Giro, que é o Grupo de Intervenção Rápida. E nessa agência pública, a gente teve vários relatos de uso de bala de borracha, enfim, a gente quando fez inspeções, já várias inspeções que eu fiz, como por exemplo, lembro de Serra Azul e algumas outras, onde a gente via cápsulas de balas de borracha nas próprias bolas, ou seja, onde tiveram incursões na lei do Giro alguns dias antes e aquelas balas estavam ainda pelo chão das celas ali, a gente viu, algumas são pretas, algumas amarelas, então são as próprias balas de borracha. E nessa audiência pública que eu te falei de 2018, a gente fez um debate até com o defensor Gustavo Pique, um defensor muito bom, muito técnico da região de Presidente Prudente, e esse defensor, ele fez uma explicação muito interessante para nós, assim como qualquer instrumento que você compra, ferramenta, arma, existe um manual, então o manual ele fala, a bala de borracha é para você, se você for usá-la, eu acho que nem ele veio usá-la, enfim, não foi eu que escrevi o manual, mas já que elas existem, ela, vou dizer assim, tem que ter uma distância, por exemplo, por exemplo, não sei se é isso, mas de 7, de 5 a 7 metros, ou seja, existe uma maneira para você usar aquele armamento, como qualquer armamento, então se você pega uma bala de borracha e você atira dentro de uma cela, ou na porta de uma cela, a cela vai ter ali 2, 3 metros, você pode cegar alguém, você pode machucar alguém, não sei se matar alguém, mas talvez você possa trazer uma lesão muito grave para alguém, então assim, independente de como esse armamento é utilizado, não seria um armamento não letal, mas como eu falei, menos letal, e infelizmente, esse tipo de armamento ele é utilizado, tem fotos de relatórios nossos que mostram um agente penitenciário com uma calibre 12, que é uma arma longa, de grosso calibre, mas aí vai ser usada a bala de borracha. Enfim, em relação a esses dois temas, é isso, você tocou um pouco no final da medicalização dos adolescentes, etc e tal, infelizmente, o íon das prisionais acontece em suicídios também, além da questão da saúde, mesmo que a gente toca de saúde física, covid, tuberculose, e falou um monte de coisa aqui, tem muitas pessoas com transtornos mentais também, com problemas mentais, até porque para aguentar esse inferno assim, deve ser muito difícil mesmo, e até pessoas que eram sãs acabam ficando insanas nas unidades, né? Nosso tempo está acabando, Anderro, foi um prazer estar com você, se tiver mais outros detalhes, eu estou à disposição. Então, vamos fazer outras conversas, já mais técnicas, digamos assim, das adaptações necessárias para o município, né? E vou falar com os advogados do gabinete do Donato, com o próprio Donato, ele não voltou, nós temos que encerrar, e vamos fazer. Então, queria as suas considerações finais, né? Que a gente tem que seguir com a vida, e foi muito importante, muito obrigado mesmo, sei que você está numa correria impressionante, mas acredito que tenha sido uma das lives mais importantes da gente conseguir fazer esse projeto de lei da adaptação aos mecanismos de promoção à tortura no município de São Paulo. Então, queria agradecer e faça as suas considerações finais. Adriano, em relação ao PL, a gente está à disposição para construir junto, para fazer sugestão de redação, a gente está à disposição mesmo. Posso também convocar os outros grupos da defensoria que trabalham com a questão do idoso, a questão do adolescente, enfim, para construir junto com a gente também. E é isso, Adriano, você é um parceiro nosso em relação a esse tema aí, já há alguns anos, e admiração pelo seu trabalho também, e seguimos à disposição aí, tá bom? Um forte abraço. Eu só queria terminar, é o seguinte, você não é o defensor, tem um outro defensor, mas como deu todo esse problema da Damaris e tal, nós encaminhamos um projeto com a defensoria que estava muito avançada, acho que com o Tiago, que é a retificação dos atestados de óbito das pessoas que foram assassinadas no período da ditadura e mesmo dos desaparecidos políticos. Isso aí tudo parou, tudo parou, né? Então, eu queria, como você também está totalmente envolvido, o seu colega estava lá naquele seminário último que nós fizemos antes do confinamento na Maria Antônia, no dia 13 de março, se podemos retomar essa questão da correção do assento dos atestados de óbito, que para nós é uma questão muito importante. O André, eu estou à disposição, eu não lembro se naquele dia era alguém da DPU ou do MPF, do Ministério Público Federal, não lembro agora, mas eu vi a fala de um professor, mas enfim, eu estou à disposição para esse debate também e os demais colegas, conta com a gente. Tá bom, muito obrigado. Então, agradecemos a audiência de todos, na página do Donato, do Zaratini, na minha própria página, um importante assunto que é a primeira tentativa de fazer a municipalização dos mecanismos de prevenção à tortura na cidade de São Paulo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, Matheus, muito obrigado. Valeu, pessoal, muito obrigado. Pronto. 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 Pronto.